O treinador Tite sai vaiado da Neuquímica após goleada histórica sofrida pelo Flamengo. Será o fim de Tite no comando do Timão? Há relatos que após isso o Yuri Alberto pode estar inclusive de saída. Pode estar acontecendo um desmanche no Corinthians. Sabemos da nossa culpa, a gente está assumindo toda a responsabilidade nas derrotas pelo Palmeiras e também pelo Flamengo. O Timão caiu para 12º e no momento estamos a 4 pontos do G6 para dar vaga na próxima Libertadores. Hoje tem jogo contra o Grêmio e logo na sequência vai ter a abertura da janela. Os reforços vão chegar, a gente vai buscar mais e quem sabe vai ser o nosso ponto chave para reverter essa situação dramática. E no meu Instagram, não sei se está dando para vocês verem, mais 80% da galera pediu para tentar a contratação, né? Buscar aí e aceitar a proposta do Andréas Pereira para o Corinthians. Por esse motivo então, o Andréas Pereira está fechado com o Timão. A gente gastou uma boa grana, já temos ele, o Bento, o Romero e o Michael preparados para estrearem no próximo jogo após o Grêmio. E mano, Zazica está tão brava que o jogo travou, literalmente na arena do Grêmio e a partida não passa dali. Então vamos pular esse jogo e para piorar ainda mais a gente perdeu, né? Por 4x2 aí simulando a partida, agora sim os reforços vão chegar. E está aí o Andréas Pereira, o mais novo contratado. Chegou o Bento, chegou o Romero e chegou a companhia inteira. É a tropa nova para o Timão recuperar esse campeonato, ao menos buscar aí o G6. E olha só, odeio admitir, mas essa é a nossa melhor esperança na temporada. É o Tite falando sobre a possibilidade de brigar por uma Sul-Americana. Se liga como eu montei, cara. O Romero ganha a vaga de titular pela direita. A gente vai tentar emprestar o Adson ou de repente o Mosquito. E lá na esquerda a gente está tentando vender o Leonatel. Temos o Roger Guedes como segundo atacante pela esquerda. Mas o Michael vai ser, mano, um cara para entrar aí para o segundo tempo e tentar incendiar. Ele não tem tanta velocidade aqui no jogo, mas o cara é habilidoso. Dribble está em 82 e até que a velocidade também é boa, 81. Com essa nova formação botando o Andréas ali na meia de ligação, o Maicon segue lesionado e provavelmente vai virar a reserva do Andréas. Vamos ver como ele vai se comportar. A gente está com um time agora com 70 de espírito de equipe. E vamos continuar buscando no mercado reforços com certeza. Aliás, já comenta aí a sugestão de vocês. Merecemos buscar um outro centroavante caso o Yuri Câncer? Mano, ou de repente a gente vai insistir aí com o Júnior Moraes? Ai, eu estava esquecendo, né? A Balbuena voltou, é titular absoluto e a gente sobe para 71. Temos oferta pelo Fausto Vera. É ruim, hein, mano? A gente não vai vender ele agora. Renato Augusto não tem, mas tem do Yuri. O Brighton está querendo, mas nem a pau por 21 milhões a gente não negocia. Oferta para o Adson é de empréstimo e essa é tudo que a gente queria, mano. 26 milhões e ele ainda só vai ser emprestado. Vai voltar com o overall bem maior. A gente está cheio de pontas direitas. Então vai com Deus e volta depois tirindo, Adson. E o Júnior Moraes, em oferta de venda, já vamos topar. 10 milhões, cara. Ele perdeu a nossa clássica ação na Libertadores. Isso a gente nunca vai esquecer. Ele foi vendido e a gente precisa de um novo centroavante. E eu quero a opinião de todo mundo, então comenta aí. No momento dos que vocês propunham aí de início para centroavante, a gente tem o Cano. Temos o Pedro Raul também do Goiás, né? O Pedro Raul jogou demais nesse brasileiro. E temos o Luizito Soares, que estava lá no Nacional, mas agora ele está sem contrato, se eu não me engano, na vida real. Vamos renovando os contratos aqui de alguns jogadores também, né? Todos que estão pedindo a gente vai renovar, principalmente o Yuri Alberto. Vamos colocar alguns outros jogadores aí na lista de transferência, principalmente os laterais, né? Laterais esquerdos a gente está lotado. Vamos colocar também o Cantígio à venda, né? Já que tem muito meia de ligação também. E o Juliano, veterano pra caramba, tem uma oferta. A gente tem ali o Renato jogando, temos o Vital no banco, mas eu vou manter ainda o Juliano. Ou de repente não, né? Ele está caindo bastante de rendimento e ele tem um salário alto. Vamos vender, cara. Vamos fazer uma limpa aí no timão. Temos a número 11 vaga e eu vou dar ela para o Romero. E, cara, o Michael segue ali com a 21, a número 7 e a gente... Ah, cara, eu vou dar a 7, né? Ponta direita usa a 7, a 11 é mais para o esquerdo. O esquerdo. Mas aí tem mais uma reserva. Então vamos deixar a número 11 com o Michael. E eu sei que o Balbuena não usa, mas a gente vai dar a número 3 para ele. Dá uma correção aí nas numerações. E o goleiro Bento vai usar a número 1, né? Já que o Cássio usa a 12. Agora sim, rapaziada. Agora não tem o que fazer. Se esse time não começar a engrenar, a gente vai buscar mais peças. Mas se esse elenco atual começar a tropeçar de novo, aí a gente vai brigar realmente é contra o rebaixamento. Autoriza o árbitro. Bola rolando contra o Goiás na Neoquímica. Toque ali com o Andréas Pereira. A gente deixou ele com a 22, mas podemos dar uma outra numeração para o Andréas. A abertura de jogo para o Fagner. Vamos chegar junto bem de tabela. Romero, Angel Romero. Trouxe ela para o Renato. Pode carimbar. Preferiu a tabela 1, 2. Que bola para o Guedes. Já pegou de primeiro. Explodiu na marcação do Goiás. Andréas Pereira. Sai com o Renato. Bora time. Acha espaço. Yuri. Já domina a escora. Limpa bem demais. Tocando para o Fagner. Vamos lá no corredor. O Fagner chega. Está todo mundo marcado na área. Bola mais atrás para o Renato. Vamos pensar a jogada. Aí aparece o Andréas. Ah, mano. Cavamos errado. Jogo está morno, hein. Jogo está morno. Fausto Vera com o Yuri. Já tocou para o Roger Guedes. Dominou. Chegou. Cruzou. Yuri Alberto. Defendeu o goleiro do Goiás. A chegada agora sim foi muito boa. E o Pedro Raul literalmente saiu sozinho. O Cássio pegou. Mano, a gente fez a linha do impedimento. Eu juro para vocês que eu imaginava que ele estava muito impedido. Mas o Gil ali, o camisa 4, estava dando condição. Ainda bem que o Cássio está voando. Vem bola. Vem bola fechada. Danilo. Perdeu. Ele subiu. Testou fácil demais. Roger Guedes não está chegando, né. A gente vai precisar de um cara aí mais velocista. Quem sabe o Michael. Mas não dessa vez. Com a seta para baixo. Vamos com o time. Só tirar o Fausto Vera. A seta para baixo também. Colocar o Du. E vamos colocar o Cantillo no lugar do Andréas. Que é outro seta para baixo. Renato Augusto. Bola para o Romero. Vamos chegar junto. Esse é o Duqueiroz. Adianta ela. Isso. Chega no Yuri. Protegeu. Tocou. Romero. Devolve. No Yuri. Caprichou. Bateu tirando tinta da trave. Marquinhos Gabriel chegou na linha de fundo. Passou pelo Fábio Santos. Duqueiroz está no combate. Pega essa. Vamos lá Timão. É para o contra-ataque. Bola esticada no Yuri. Já protegeu. Cavou a falta. Segue o Renato Augusto. Distribuindo. E vamos. Devolve o Roger Guedes. Aparece ali também o Cantillo. Toca de prima. Yuri de letra. E o Romero abre o jogo. É com o Fagner. Pediu bola de volta. Recebe. Toca. Renato Augusto. Corinthians tenta. Vai tocando. Vai tentando buscar espaço. Mas o Goiás marca muito bem. Balbuena de novo. Vamos lá Renato agora. Renato Augusto. Yuri. Yuri. Roger Guedes. Bate. Explode. Romero. Tenta. Cantillo na sobra. Só dá Corinthians mano. Mas a gente não consegue chutar fácil ali. Porque eles estão totalmente recuados. Vai Fagner. Vamos dar velocidade nesse contra-ataque. É hora do time começar a aparecer mais. Do Queiroz. Cara. 84 minutos. A gente não consegue chegar. Bola no Roger Guedes. Protegeu. Passou o Fábio Santos. É com ele. É com ele. Vai Fábio Santos. Sininho de fundo. Caprichou. Cruzamento. Tira a defesa do Goiás. Mais uma bola sobrando. Só tá o Balbuena e o Pedro Raul. É mano. Na moral véi. Vou mentir não cara. Vou mentir não. Gol. Cara. Tá difícil vencer nessa série mano. Tá difícil vencer nessa série. Goiás 1x0. A gente vai brigar contra o rebaixamento mano. A gente vai ser rebaixado desse jeito. Pra encarar o Cuiabá agora na Arena Pantanal e começar a espantar essa crise. Vamos lá mano. Mantendo a mesma escalação aí do jogo contra o Goiás. Valdívia. Pega ela o Fagner. Boa Fagner. Já vamos sair jogando. Balbuena. Aí o Andréas. Já estica ela pro Renato. Já bota lá no Romero. O time vai de primeira. Toques rápidos. É assim mano. Tem que achar espaço. Bola pro Romero. Preparou. Limpou bonito. Cruzou no Yuri Alberto. Vamos o Corinthians. Gol do time do povo. Bora lá véi. Vamos jogar sério. Vamos nos toques rápidos. Contra o Goiás realmente eles estavam numa retranca assombrosa. E a gente não conseguiu tabelar. Agora o Cuiabá deu espaço. E o goleiro tomou um frangaço. Testada do Yuri no meio do gol. O Cuiabá já tenta responder com o Danilo Guedes. André Luiz. Cara. Vai marcação boa. Fábio Santos e também o Fausto Vera. Vamos tranquilo. Sai aí na boa. Nada de afobar. Cavadinha de qualidade pro Renato. Ele já bica ela na frente. É isso aí. Yuri Alberto. Distribui. Angel Romero. Chegou dominando. Já procura o meio. Toca pro Renato. De prima no Yuri. Vai girar. Vai preparar. Vai bater no pé da trave. No pé da trave. Cuiabá na bola parada. Valdívia meteu essa. Renato Augusto ajudando ali. Olha o André balada pro Endel. Ah caraca véi. Cacetada lá no canto. Cuiabá empata. Ai Renato. Vamos Roger Guedes. Chega junto Yuri. Aparece o Renato Augusto. Pediu. Recebeu. Já distribuiu pro Romero. Mais uma dele na linha de fundo. Caprichou. A gente tá fazendo muitas jogadas ali. Aproveitando o Romero que joga muito bem na ponta direita. Vai Renato Augusto. Bola na área. Sobrou com o Fagner. Pode preparar. Tocou no André. Ah. Explode. Volta. Romero tenta. A pressão do Corinthians. Vamos lá Gil. Tranquilo mano. Bota ela no chão. No peito. Na grama. É assim que se fala. Já distribuindo. Forcei né. Achei que não tinha ninguém ali no Roger Guedes. E o Roberto tem espaço. Tocou pro André. Dá pra caprichar dali André. Embaixo da bola termina o primeiro tempo. Vou fazer o seguinte. O Michael não tá mais seta pra baixo nesse jogo. Eu vou tirar o Roger Guedes. A gente tá fazendo mais jogadas ali pelo setor do Romero. Então vamos ver agora um pouco mais pelo do Michael. Simão já começa na frente aí no segundo tempo. Bola com o Romero. O André acompanha. Também tem o Fagner. Vamos preferir nele pra ter espaço. Rolou ela. Romero. Nossa mano. Era lá no Renato Augusto. Não no Yuri Alberto. Romero tá com ela. Viu o Yuri Alberto passando sozinho. Bolão. Bolão. Vamos. Vamos. Não pode perder. E o Yuri Alberto. Gol do Corinthians. É de Yuri Alberto. Voltamos pra frente, hein mano. Voltamos a ficar à frente. Ângel Romero. A visão do paraguaio. Deixou o Yuri sozinho, né. Sistema tático do Cuiabá também. Moscou e muito. Tá tipo nosso contra o Flamengo. André Luiz. Tentou o passe. Acabou perdendo. Fausto Vera vem. O Corinthians aproveita. Olha o Michael. Primeiro toque dele com a camisa do Timão. Bola ali era no André. A gente errou feio. Mais uma. André Balada. Valdívia. Wendel. É chegada do Cuiabá. O Corinthians agora fica ligado pra marcar bem. Boa Fagner. Chegou tirando. E já tocando. Lá no Romero. Com o Andréas. Vem o Corinthians. Aí Yuri. Olha o Renato. Olha a passagem do Romero. Botou pra correr. Ele vai chegar. Ele perde na velocidade. E chega o Cuiabá. Linha de fundo. Olha o perigo. Gil não vai. Cássio pega. Valdívia na sobra. Sobra. Fagner trava. Estamos fazendo aí três alterações pra dar um reforço no time. Mais aí o Renato Augusto que tava mais cansado. Bola no alto. Tira. André Balada. Tá com ela preparada ali pro chute. Chegou o Andréas. Parou na falta. Tem pressa o Cuiabá. Vai bater. Bateu. André. Volta no Thiaguinho. Outra bola pro Camilo. Cara, velho. Eles chegaram. Vamos sair aí com mais qualidade. Mandou nos laterais. O Fagner saiu. O Rafael Ramos entrou. Pra dar aquele reforço pra nossa defesa ali. Júlio Alberto. Protegeu. Protegeu bem. Já tocou pro Rafael Ramos. Apareceu o Matheus Vital. Ele entrou no lugar do Renato Augusto. E teve uma boa bola ali, né, velho. A gente deu mole. Tinha que ter tocado de primeira. Mas sobrando com o Andréas. Michael ainda não participa do jogo. Agora sim uma tabela. Quem sabe uma jogada pra ele. Júlio Alberto. Cavou tudo que tinha de falta ali. E o juiz não deu nenhuma. Bola pra correr. Balbuena faz o corte. O timão desce. Mais uma com o Angel Romero. Quem sabe aí o terceiro gol pra dar um gás nesse campeonato. O Andréas Pereira espera o Romero passar. Vai Romero. Vai Romero. Chega cruzando. Na linha de fundo ele chega. Manda a bola. Volta. Rafael Ramos. Bateu pro Michael. Ele não é pra isso. Um repapo, cara. Júlio Alberto mais uma vez decide a favor do timão. A gente volta a vencer depois de quatro derrotas seguidas. E com 16 rodadas o timão sobe pra décimo terceiro, né. A gente tá ameaçado e muito do rebaixamento. Era confronto direto contra o Cuiabá, que é o primeiro da zona com 18. Estamos a dois dela. Vamos seguir firme. Vamos melhorar. E a gente tem que procurar reforços urgentemente. E vocês vão comentar grandes opções ali. Porque no próximo episódio a gente vai buscar. Recebemos uma oferta pelo Cantijo. Nove milhões. Vamos tentar pedir um valor a mais caso os caras topem. Ele vale 15, né. Então vamos pedir pelo menos 13 milhões ali. A gente precisa desfazer de alguns jogadores. Oferta do Matheus Vital a gente vai interromper. Porque ele segue no timão. É isso, mano. Estamos juntos sempre. Próximo episódio tem jogaços. Cluminense, São Paulo e Santos. Dois clássicos e mais um contra o Tricolor. Cara, vai estar ensandecido. Até a próxima.